E aí galera, beleza? Voltando aí mais um vídeo no canal aí, então vou estar mostrando para vocês aí o piso que chegou aqui para estar colocando na piscina, em volta da piscina. Vou estar mostrando para vocês aqui. Esse aqui é o piso que chegou para colocar na parede. Marca Karina HD. Só não achei o modelo aí para estar falando para vocês aí qual o modelo que é. E esse aqui vai ficar na lateral, ou seja, na parede da piscina, na parte de cima e na lateral do lado dela. Embaixo, na lateral dela, eu ainda não escolhi, mas vou estar escolhendo aí assim que eu escolher e for mexer. Estarei postando vídeo para vocês aí. E esse daqui é o piso que eu vou estar colocando na borda dela em cima ali. É o mesmo piso que eu estou usando aqui na minha área. Ele é um Majorpar HD 3734. E é isso aí. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui a piscina, o andamento. Colocando ela para bater aqui, porque mexendo com obra a água fica meio esverdeada. Então eu estou colocando ela para bater aqui. Já coloquei a pedra de arremate aqui. Aí eu vou ter que dar uma subidinha de massa aqui na lateral para depois estar sentando os pisos aí. É assim que ficou. Aqui ainda eu vou fazer um corte meio esquadrilha para poder estar seguindo a pedra em volta aqui. E na parede ficou assim. O piso carinho na HD que eu coloquei na parede. Está praticamente a parede toda revertida. Só falta mesmo os recortes embaixo. E aquele pedacinho ali que eu vou estar fazendo depois que eu colocar o piso na piscina aqui. Aí eu estarei fazendo ele aí. Então é isso aí galera. Só para poder estar mostrando para vocês aqui o andamento da obra aí. Como está. Se você não for inscrito no canal aí se inscreva. Se você já é inscrito deixe seu like. Comente. E compartilhe aí com seus amigos aí para estar aumentando aí. Os inscritos. E assim eu estou podendo aí. Estar fazendo mais vídeos para vocês aí. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. E é assim que ficou. Que está ficando a área aqui. De lazer aqui no meu terraço. Então fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau.